Boa noite, boa noite a todas e todos, desculpa eu estar mastigando a minha janta, meu nome é Luiz Eduardo Simões de Souza, eu estou aqui com o professor Luiz Colceiro da Universidade Federal do Maranhão e o professor mestre Rafael Albert, mestre em História Econômica pela Universidade de São Paulo, para fechar esse nosso ciclo de palestras da Regional Nordeste da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, a BPHE, um evento organizado pela Regional Nordeste, certo? O professor Rafael Albert, ele tem um trabalho consistente nos últimos cinco, seis anos sobre um dos pensadores nordestinos mais interessantes e talvez muito pouco injustamente conhecido do pessoal que estuda o desenvolvimento econômico e a economia do Nordeste em uma perspectiva mais ampla, que é o Manuel Correia de Andrade. O Manuel Correia de Andrade, ele é conhecido por algumas obras que nós, com a qual nós trabalhamos, não apenas no estudo do Nordeste, mas ele também tem um manual excelente de geografia econômica, escreveu também a questão do território Brasil que é um livro que é um livro muito interessante, mas o livro mais conhecido dele se chama A Terra e o Homem no Nordeste, um livro que saiu em 1963, influenciou profundamente o Caio Prado Júnior nas teses dele sobre o Nordeste, sobre a história econômica do Nordeste, e foi recebendo uma série de novas edições, de reedições, até o falecimento do autor em 2007, se eu não estou enganado. O Rafael vai apresentar algumas das teses mais prementes dentro do pensamento do Manuel Correia de Andrade, dentro dessa valorização do pensamento econômico e histórico econômico nordestino, nesses 120 anos do José Lins do Rego, que a regional Nordeste da BPH está celebrando. Isso posto, depois da exposição do Rafael, nós teremos aí os comentários do professor Luiz Colceiro, e nós tínhamos aqui agendado o professor Aruf Salman Spindola, para hoje, mas ele teve problemas pessoais, de caráter pessoal, e não vai poder se juntar a nós, infelizmente. Então, mas de qualquer maneira, eu, no papel de moderador, vou poder dar alguns pitacos aí sobre o assunto, tá bom? E, suposto, eu agradeço a oportunidade dada pelo pessoal da BPHE, agradeço a disponibilidade dos professores Luiz Colceiro e Rafael Albert em colaborar com a gente, e passo a palavra já ao Rafael. Certo, obrigado Luiz. Eu vou começar aqui a compartilhar a apresentação que eu preparei sobre o Manuel Correia de Andrade e as questões do subdesenvolvimento do Manuel Correia de Andrade. Certo? Compartilhar. Pronto, vocês estão vendo aí, né, gente? Tranquilo. Antes de nós começarmos a ver mesmo as questões do subdesenvolvimento do Manuel Correia de Andrade, primeiramente eu gostaria de agradecer ao pessoal da BPHE pelo convite, agradecer aos dois professores Luiz, né, o Colceiro e o Luiz Eduardo, por fazerem parte dessa mesa, e eu gostaria de tratar de algumas questões antes quanto a esse tema específico do Manuel Correia e a superação do subdesenvolvimento no Nordeste, no mosaico nordestino, mais especificamente. O Manuel Correia de Andrade, ele é um autor que produziu dentro da, partindo da geografia econômica por mais de 50 anos, e ele tem uma vasta gama de produções, tanto artigos quanto livros, como palestras e até participações em bancas lá da USP, daqui do Nordeste também, se eu não me engano, da UFAO, ele participou de algumas. E essa produção dele tem uma característica multidisciplinar. Por quê? Porque ele sempre produziu nas áreas de geografia, de economia, de história, partindo da interpretação dele, que esses ramos da ciência, eles são partes de uma ciência social maior, uma ciência social única, certo? Então ele sempre tracejou, transitou dentro dessas ciências. Quando a questão do desenvolvimento em si, é importante compreender que durante esses 50 anos ocorreram diversos fenômenos econômicos e sociais que o Manuel Correia se debruçou e que ele interpretou e que fez com que a noção inicial dele do desenvolvimento se transformasse ao longo do tempo. Eu peguei aqui cinco obras dele, uma para cada década, que mostram retratos, recortes de como ele interpretava o desenvolvimento em cada determinada época. Eu escolhi os livros A Geografia, Região e Desenvolvimento, da década de 1960, 1967, para ser mais exato, A Aceleração e o Freio do Desenvolvimento Brasileiro, O Poder Político e a Produção do Espaço, Modernização da Pobreza e A Terra e o Homem do Nordeste. Por que eu escolhi essas cinco obras? Há, dentro dessas cinco obras, uma trajetória dessa interpretação do desenvolvimento em que o Manuel Correia parte da prerrogativa de que a industrialização é o principal agente do desenvolvimento e como é que essa industrialização evoluiu ao longo dessas cinco décadas, certo? Culminando na Modernização e Pobreza, em 1994, se eu não me engano. Tem mais para frente, eu vou mostrar. A Terra e o Homem do Nordeste, entretanto, eu coloquei ela, eu agreguei ela também, porque ela é uma obra que foi publicada pela primeira vez em 1963, tem uma segunda versão em 1964, e ela evoluiu de 1963 e 64 até 2011, na sua oitava edição, incorporando temas pertinentes a cada edição, a cada contexto econômico e social que o Manuel viveu. Então, ela também traz a questão do desenvolvimento, porque ela é uma obra central dentro de toda a produção, de todo o corpo da obra do Manuel Correia de Andrade. Então, vamos lá, partindo da geografia, região e desenvolvimento. Esse livro foi publicado em 1967 nos cadernos do Instituto de Ciências Públicas e Sociais da Universidade Federal de Pernambuco, certo? Ele foi escrito como resultado de um estágio que o Manuel Correia passou lá na Universidade de Paris, mais especificamente no Instituto de Estudos Avançados da América Latina, certo? Que, como vocês sabem, em 1964 a gente teve um pequeno choque cultural ali, que foi o golpe de 1964, e o Manuel aproveitou essa oportunidade no que foi oferecida a ele no final do ano para ele ir lá para Paris, passar oito meses, oito ou nove meses, estudando as questões do desenvolvimento territorial, E essa obra, Geografia, Região e Desenvolvimento, foi o resultado desse estágio em que ele parte do debate entre o que é, como é que você caracteriza ou não o subdesenvolvimento, quais são os principais indicadores que podem ser utilizados para determinar dentro das duas, dentro do mundo capitalista e do mundo socialista, como quais são os indicadores que podem determinar quais são as nações desenvolvidas e quais são as nações subdesenvolvidas. Ele vai dizer que, à época, não havia um consenso dentro das ciências econômicas, geográficas e sociais sobre quais indicadores seriam os melhores utilizados para identificar o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. E ele levanta alguns indicadores. Ele diz, olha, alguns economistas, quer dizer, a maioria dos economistas, vai utilizar o PIB per capita para categorizar os países em desenvolvidos e subdesenvolvidos. Mas também há outros indicadores que trazem mais profundidade à discussão do tema, como o consumo de energia elétrica por habitante ano, o consumo de aço por habitante ano, o percentual da população alfabetizada e o percentual da população que mora em área urbana. E essa última é bem importante porque, a partir dela, o Manuel Corrêa vai fazer uma análise que, à época, ele achava que era mais pertinente, em que você tem a associação das regiões urbanas à economia industrial, à produção industrial. E a industrialização era vista como um dos patamares pelo qual você consegue atingir o desenvolvimento. Ele vai dizer mais, olha, tratar os países em desenvolvimento e subdesenvolvimento já é difícil. Mas tem uma coisa ainda mais difícil, é pelo fato de que o grupo de países subdesenvolvidos tem uma diversidade muito grande. Ele é extremamente heterogêneo. Então, como é que você pode categorizar esses países subdesenvolvidos em subgrupos específicos para melhor poder estudar esses países subdesenvolvidos? Ele vai partir das classificações do francês Yves Lacoste que, na sua obra Geografia do Subdesenvolvimento, ele vai classificar os países subdesenvolvidos de duas formas. Primeiro, pelo PIB per capita. Ele vai dizer, olha, países com até 100 dólares por habitante, 100 dólares por habitante ano de renda, per capita, eles formam um grupo 1. Aí você tem o grupo 2, que é de 100 a 180. Aí o grupo 3, que é de 180 a 240. E até o último grupo, que é a partir de 350 dólares por habitante ano. Então, você tem a interpretação do PIB per capita, que o Manuel Corrêa vai dizer, olha, isso é uma análise muito superficial do problema. Você não consegue se aprofundar e ainda há uma incorporação de países muito diferentes dentro desses grupos específicos. E aí ele vai tratar da outra agrupação, da classificação do Lacoste, que é por família de grupos, de países subdesenvolvidos. Dentro dessas agrupações, você vai ter a família dos países subdesenvolvidos da América Central, a família dos países subdesenvolvidos da América do Sul. Aí você vai ter a família dos países subdesenvolvidos da Europa Ocidental e a família dos países subdesenvolvidos do Oriente. Certo? Que o Manuel Corrêa vai dizer, ainda há dentro desses grupos, embora ele seja melhor do que a classificação pelo PIB per capita, ainda há dentro desse grupo uma diversidade muito grande. E o Manuel Corrêa vai fazer a proposta, então, nesse livro, lá em 1967, de que sejam agrupados os países subdesenvolvidos pelos estágios do seu processo de industrialização. E ele divide em três grupos os países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos, poucos povoados, com uma indústria, com a produção centrada na agricultura. Certo? Os países que já têm uma indústria leve. E os países cujos processos de industrialização já estão levando à formação de indústrias de base. Certo? Então, é essa a proposta que o Manuel Corrêa faz. Só que ele vai dizer, olha, dentro desses próprios países, dentro desses grupos de países que eu estabeleci, ainda há uma disparidade muito grande entre as regiões. E essas disparidades são, de fato, um problema central que impede que esses países subdesenvolvidos atinjam um estágio, um ritmo maior de desenvolvimento. Para isso, ele vai propor que, sejam realizados estudos diagnósticos dos países específicos subdesenvolvidos, utilizando a metodologia do desenvolvimento territorial para identificar as disparidades dentro das subregiões da nação, no seu ritmo de industrialização. Então, no caso brasileiro, ele vai dizer, olha, é o fato de que as regiões sul e sudeste estão num estágio mais avançado da industrialização, em comparação com as regiões norte, ele vai tratar a época, norte, nordeste e centro-oeste, que faz com que o Brasil fique num sistema econômico que lhe dá a característica de ser subdesenvolvido. E é apenas com a redução dessas disparidades nos ritmos de desenvolvimento é que você vai conseguir elevar um país subdesenvolvido à categoria de desenvolvido. Isso é em 1967. Agora vamos passar para o outro texto, que é a culminação dessa iniciativa do Manuel Corrêa de Andrade, de estudar essas disparidades, em que ele escreve esse livro, que é Aceleração e os Freios ao Desenvolvimento Brasileiro, publicado em 1963 pela editora Vozes, que ele parte da noção de desenvolvimento proposta pelo François Pirro no livro A Economia do Século XX, de que a ideia central é que o desenvolvimento é consequência de mudanças mentais e sociais que tornam uma sociedade ou uma economia apta a manter uma taxa de crescimento econômico sustentável ao longo dos anos. Então ele incorpora a noção de que o crescimento econômico somente não é suficiente para garantir. Para se garantir esse desenvolvimento econômico, você precisa criar uma cultura e uma sociedade que permita com que esse crescimento se projete ao longo dos anos. E o Manuel Corrêa, nesse livro, vai apontar como o principal acelerador do desenvolvimento econômico brasileiro a industrialização, o processo de industrialização. E ele vai dizer aquilo que freia o Brasil, aquilo que permite com que o Brasil não atinja uma aceleração no seu crescimento sustentável são as estruturas agrárias antigas, inaptas, inadaptadas aos momentos históricos, que é o que basicamente é uma herança dos modelos de produção agrícola que criam desequilíbrios setoriais dentro da economia moderna, a economia da época. Você tinha um setor industrial agrícola que ele incorporava capitais, que ele investia em maquinário, que ele usava trabalho especializado, e um setor agrícola, numa região rural agrícola, que utilizava ainda um sistema de produção que o Manuel Corrêa viria a denominar posteriormente como semicapitalista. Ou seja, era um modelo capitalista com traços de uma economia antiga, de uma economia colonial. E isso, em cima desses desequilíbrios, é que se criaram os desequilíbrios regionais. Por quê? Porque nas regiões em que você tinha um processo de industrialização mais avançado, em que você tinha os parques industriais mais avançados, você cria uma distância entre essa região, que ele identificou como a Sul e o Sudeste, e as demais regiões do Brasil, que ainda tinham, no seu modelo de produção, centrado nessa estrutura agrária antiga. Isso, na visão do Manuel Corrêa, tenderia a causar diversos problemas, incluindo um problema que ele já apontou lá em 1973 e que ele viria a culminar uma década depois, que é o crescimento desorganizado das principais cidades industriais. Só que, nesse momento, ele via esse crescimento desorganizado não como um problema cujas raízes estavam no campo, mas um problema que estava no fato de que havia um desequilíbrio entre o campo e a cidade, que era justamente o ritmo de industrialização. então seria, em primeira instância, a necessidade de um processo de industrialização agrária, uma industrialização agrária que criasse uma cultura e uma sociedade industrial nas regiões rurais que iria reduzir esses desequilíbrios e a sociedade conseguiria atingir um ritmo de desenvolvimento mais acelerado. e aí ele passa a estudar a formação dos espaços dentro das regiões rurais e ele vai dizer isso vai culminar com a publicação desse livro Poder Político e a Produção de Espaço em 1984 pela Fundação Joaquim Nabuco. Essa Fundação Joaquim Nabuco, o Manuel Corrêa de Andrade ele produziu várias obras, vários livros, vários textos baseados nos acervos bibliográficos que estavam nessa Fundação Joaquim Nabuco e ele contribuiu bastante com essa Fundação Joaquim Nabuco. Tanto que nesse livro ele vai agradecer a duas fontes o CNPq pelo financiamento financeiro e a Fundação Joaquim Nabuco pelos acervos e a estrutura em geral. Ele vai apontar nesse livro que o espaço rural ele é uma construção dialética que foi feita com intuito ela foi uma estruturação realizada pelos grupos dominantes para atender os seus interesses imediatos e diretos. Sejam esses endereços o abastecimento de um mercado interno ou um mercado externo. certo? Mas já nessa dinâmica dessa produção desse espaço o Manuel Corrêa ele começou a anotar um fenômeno que estava acontecendo já nos setores rurais que era como esse espaço rural se adaptava às iniciativas políticas públicas de substituição dos trabalhadores por máquinas. aquilo que o Manuel via como uma possível alternativa para o subdesenvolvimento rural que era industrialização ou a formação de uma água em indústria nas regiões rurais estava se transformando num problema. Por quê? Porque houve conforme foram se industrializando foi se modernizando as máquinas no campo uma necessidade de trabalhadores mais qualificados e uma necessidade cada vez menor de trabalhadores não especializados. Dentro da lógica do Pirro você teria uma sociedade que foi estruturada que teve as suas mudanças culturais e sociais que permitiam com que os indivíduos passassem desse nível de trabalho não especializado para um nível de trabalho mais especializado eles seriam contemplados dentro do novo sistema produtivo. Entretanto o Manuel Correia observando dentro desses estudos que ele fez sobre a produção do espaço percebeu que não era por aí que a divisão interregional do trabalho dentro dessas regiões estava acontecendo. Elas estavam acontecendo no sentido de marginalizar a grande parte da força de trabalho principalmente aquela força de trabalho que estava se organizando e utilização exploração intensiva da força de trabalho pequena especializada que eles encontravam ou a importação de força de trabalho de fora. Então qual foi as consequências dessa consolidação em políticas de substituição do trabalho basal por máquina? O influxo de capital para compra manutenção e abastecimento de máquinas importadas de fora e associado a isso uma pressão cada vez maior de impulsionar o trabalhador do campo para a cidade. Então aquela disparidade que entre as regiões urbanas e as regiões rurais que o Manuel Correia de Andrade havia contemplado e que poderia ter sido suplementada poderia ter sido superada pela industrialização das regiões não industrializadas pelas regiões rurais com a formação de uma agroindústria foi de fato intensificado o processo de disparidade entre essas regiões. Então aquilo que era o remédio acabou intensificando da doença e ele reforçou dentro desse trabalho a necessidade de estudos multidisciplinares para os diagnósticos das mudanças na divisão internacional do trabalho porque ele fala na divisão internacional do trabalho porque dentro da divisão internacional do trabalho o Brasil tem uma posição de fornecedor de matéria-prima ele tem uma posição específica ao Brasil e as regiões dentro do Brasil tem uma divisão interregional do trabalho que é específica à posição do Brasil dentro dessa economia globalizada. Então ele já contemplava isso na produção do poder político e nesse livro do poder político é produção de espaço. aí esse outro livro que eu peguei perdão o último livro não que ainda tenha Terra e o Homem do Nordeste que é Modernização e Probreza publicado em 1994 pela editora da Unesp é a síntese da interpretação do Manuel Corrêa de Andrade e que ela transborda até para outros livros como a próxima edição da Terra e o Homem do Nordeste a edição número 7 de 2005 essa noção de que o processo da evolução da agroindústria no setor ele vai pegar o setor canavieiro da agroindústria canavieira por quê? Porque a agroindústria canavieira ele tinha acesso a financiamento para estudar ele tinha acesso a grande bibliografia que já estudavam esses de autores que já estudavam esse sistema canavieiro dessa agroindústria e ele tinha uma comunidade de acadêmicos que ele lançou mão dos seus contatos para poder consolidar a interpretação dele de uma maneira mais precisa só que ele diz olha eu peguei a agroindústria canavieira mas ela não é essas características de modernização e pobreza ela não é exclusiva a agroindústria canavieira eu estou usando ela como um exemplo desse problema qual foi o problema então que a evolução da indústria nas regiões rurais elas vieram para gerar crescimento mas infelizmente elas preservaram as estruturas do passado as relações de produção ainda tinham uma concentração em três fatores centrais que o Manuel Corrêa apontou que eram os mais importantes que era a concentração da concentração da estrutura fundiária concentração da renda e dependência em trabalho não especializado pouco qualificado vamos dizer assim então ele veio a dizer dentro dessa dinâmica de evolução da agroindústria o setor da agroindústria canavieira ela passou de um sistema escravagista de exploração da terra para um sistema patriarcalista de patriarcalismo semicapitalista para então um capitalismo pluralista moderno carregando por si toda aquela estrutura de concentração fundiária de concentração de renda e de exploração do trabalho pouco especializado que fez com que houve um crescimento com a preservação do passado no futuro o que é que ele quer dizer com isso houve um crescimento que não causou desenvolvimento ele não conseguiu estruturar a partir da industrialização e da modernização dos maquinários agrícolas e da incorporação de uma mentalidade capitalista dentro das áreas rurais eles não conseguiram criar aquela sociedade e economia capaz de permanecer em constante crescimento capaz de gerar consigo uma cultura nova uma cultura industrial uma cultura desenvolvida certo mas então como é que fica dentro dessa dinâmica dentro dessa evolução do conceito de desenvolvimento e de subdesenvolvimento no manual Corrêa de Andrade como é que fica a sua mais reconhecida obra de A Terra e Homem Nordeste eu fiz esse quadro demonstrativo para mostrar como é que ela evoluiu ao longo do tempo certo eu tenho aqui peguei todas as edições da Terra e Homem Nordeste eu agrupei a primeira e a segunda edição dentro de uma linha só para mostrar como é que ela estava estruturada capítulo a capítulo e qual era os assuntos que o livro tratou lá em 1963 e 64 certo então era um livro dividido em seis capítulos um capítulo introdutório um capítulo do Nordeste em que ele trata dos conceitos de Nordeste em que ele caracteriza tanto de uma ótica de geográfica como histórica os contextos em que o Nordeste foi produzido certo porque algumas pessoas pensam ah o Brasil é Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste mas essa definição nova é uma definição do IBGE ela é recente ela não é tão antiga quanto algumas pessoas acreditam então dentro dessa divisão o que seria o Nordeste ele categoriza isso dentro de uma visão de geografia e de um contexto histórico porque ele utiliza da geografia e da história para conceitualizar esse Nordeste porque na visão do Manuel Correia a interação do homem com a terra transforma as paisagens do Nordeste no mosaico nordestino ao longo da formação do Nordeste os homens primeiro os colonizadores depois os senhores de engenho depois os usineiros eles passaram a organizar o trabalho e nessa organização eles são capazes de alterar as paisagens do Nordeste por isso que eles formam o mosaico nordestino certo então isso é o capítulo 1 a partir daí ele passa a se debruçar qual é o papel do trabalho dentro das dinâmicas de produção de cada uma das sub-regiões do Nordeste partindo do leste para o oeste então ele faz ele trata da questão do papel do homem e da terra na região a zona da mata e do litoral oriental depois ele vai para o agreste depois para o sertão ele não trata do do Meio Norte na primeira edição isso é algo que foi acrescentado na partida terceira edição com a incorporação do do capítulo o Meio Norte e a Guiana Maranhense nessa terceira edição também foi excluído o o capítulo 6 da primeira edição que é as tentativas de solução do problema agrário em que o o Manuel Correia fez a o diagnóstico do que ele achava da interpretação dele que seriam as vantagens e desvantagens das políticas públicas de planejamento da Sudene da superintendência de desenvolvimento do Nordeste certo então ele ele estudou os planos diretores da Sudene e chegou à conclusão de que embora houvessem muitos fatores positivos quanto aqueles planos a questão de construção de escolas maior disponibilidade de crédito principalmente ele vai dar uma ênfase quando ele trata da questão da organização e padronização das gestões municipais para melhor contemplar as necessidades dos municípios houve um esforço do Celso Furtado e do pessoal da Sudene para aprimorar as gestões municipais e estaduais isso entretanto e além disso as obras de infraestrutura isso entretanto na visão do Manuel Corrêa de Andado era insuficiente para tratar do problema que foi apontado por Caio Prado e que o Manuel Corrêa detalhou que é o problema humano o fato de que essas iniciativas que vieram da Sudene precisariam contemplar as relações de produção que já estavam instauradas no Nordeste principalmente aquelas relações que dependiam das classes políticas isso é tanto uma verdade que o próprio Celso Furtado em uma entrevista dado a Maria da Conceição Tavares o Manuel Corrêa de Andrade e Rodrigo eita eu tenho que ver o nome do último indivíduo aqui deixa eu checar nas minhas anotações Raimundo Rodrigues Pereira ele fez uma entrevista o Celso Furtado com esses três pensadores da economia e desses três cientistas e ele chegou à conclusão que o principal entrave para as ações da Sudene foi justamente a classe política algo que o Manuel Corrêa já havia dito lá no capítulo seis dele da obra da Terra e Homem no Nordeste de 1963 ele excluiu esse capítulo justamente porque ele ainda estava analisando o processo de consolidação das mudanças realizadas pela Sudene em 1963 e em 1980 com a quarta edição ele voltou a acrescentar esse capítulo mas na forma de um anexo em que ele diz olha esse capítulo das tentativas de solução ele embora ele não seja mais pertinente ele ainda tem um valor documental porque ele mostra uma interpretação dos fenômenos que estavam acontecendo lá na década de 1960 então ele voltou a acrescentar isso e a partir da quarta edição ele foi acrescentando um capítulo atrás do outro cada nova edição da Terra e Homem no Nordeste acrescentando as evoluções nos fenômenos econômicos e sociais que tinham repercussão sobre o papel do trabalhador e da organização da Terra então em 1986 ele acrescentou o capítulo 7 que é o capitalismo e evoluções recentes na agricultura nordestina em que ele trata do surgimento de um novo modelo de empresa rural que é a agroindústria no espaço rural nordestino e quais eram os impactos que estavam acontecendo inclusive as tendências de urbanização aí em 1998 ele traz a questão do Nordeste e o impacto da globalização como é que a integração dos mercados regionais no mercado nacional e dentro da dinâmica mundial como é que essa globalização estava impactando o papel do trabalhador e dentro das relações de produção e como é que isso viria a alterar as paisagens do mosaico nordestino aí em 2005 nós temos o Nordeste no Lemear do século XXI que é outro capítulo em que ele faz especulações quanto as tendências futuras da evolução da agroindústria e do problema agrário no Nordeste e por fim em 2011 quatro anos após a morte dele se eu não me engano foi publicada pela editora Cortez a oitava edição da Terra Homem do Nordeste em que eles acrescentam um décimo capítulo escrito pelo Manuel Corrêa de Andrade que é o sentido da modernização do Nordeste em que ele trata além de apontar as potencialidades do Nordeste ele trata do fato de que a modernização que ocorreu ela ainda não superou gargalos importantes para a superação do subdesenvolvimento do Nordeste e é isso gente está aqui a referencial bibliográfica que eu usei para elaborar essa apresentação espero que tenha tudo dado certo Olá é alguém me ouvindo? Nós estamos te ouvindo obrigado Rafael obrigado pela sua colaboração sua exposição eu vou passar já diretamente aos comentários do professor Luiz Colceiro e depois a gente fala alguma coisa por favor Luiz boa noite boa noite a todos boa noite Luiz Simões boa noite Rafael é um prazer estar nessa atividade minha primeira atividade na verdade como membro da ABPHE obrigado pelo convite eu não como eu havia comentado com o Luiz Simões quando desse convite eu não não sou um conhecedor da obra muito longe disso é só um curiolo e vou explicar o porquê da obra do Manuel Correa de Andrade e colaboração tem formação antropólogo historiador e a colaboração que eu posso dar que eu tentarei dar será na medida das minhas possibilidades enquanto alguém que trabalhou com uma autora que desenvolveu seu pensamento influenciado e depois influenciando como na Correa de Andrade a antropóloga Eligia Sigour falecida no início de 2009 Eligia Sigour é antropóloga que construiu uma agenda de pesquisas sólida acompanhando desde meadas dos anos 60 os mesmos engenhos na medida do possível as mesmas pessoas não poucas pessoas desenvolvidos na zona da mata pernambucana e em 2008 eu no ano de doutorado eu fiz uma disciplina com a Eligia Sigour em 2005 mas quando eu acabei meu meu doutorado em 2008 o Eligia Sigour fazia a parte da banca e ela me convidou para fazer o que na época ninguém sabia muito bem o que era tentar bolsa de pós-doutorado com ela acabamos conseguindo ela conseguiu na minha avaliação embora os nossos dois currículos fossem enviados a CNPQ a FAPER e tudo mais nós conseguimos a bolsa em dezembro de 2008 e ela faleceu câncer fulminante de metástase fulminante em março de 2009 e aí a época ninguém sabia muito bem no Brasil o que era pós-doc e então eu fiquei que nem peteca até eu ser aprovado no concurso para o FJ sou grato aos professores Federico Negro e Gilberto Velho que ficaram me orientando mesmo sem ter diretamente a ver com a temática que era o interesse da Gessigo era eu avançar no tempo na minha pesquisa e ela recuar no tempo na pesquisa dela sobre as condições de possibilidade da existência dos engenhos na zona mata perrambucana e isso por quê? porque ela começou as suas pesquisas anos antes do golpe que instaurou a ditadura empresarial militar de abril de março a abril de 1964 e eu comecei a pesquisar e o projeto de pós-doc era sobre isso através de processos criminais da corte de apelação no século XIX ou seja processos criminais que chegavam no hospício do imperador longos processos criminais localizados no arquivo nacional no Rio de Janeiro matei todos os processos criminais que chegaram a corte de apelação e localizei para fazendas de café de senhores com uma quantidade razoável para a época de pessoas escravizadas africanos e africanos descendentes por volta de 80 tinham uma incidência muito grande de crimes de tentativa ou de homicídio de escravizados que tinham sido negociados das plantações dos engenhos da zona da mata pernambucana não é algo misterioso na historiografia especializada em escravização que no século XIX havia uma punição para escravizados dessa região caso houvesse um julgamento senhorial ou dos prepostos senhoriais encarregados da administração adequada aos olhos senhoriais da violência de casos de escravos considerados indisciplinados que eles fossem vendidos para as fazendas de café onde havia a construção segundo as fontes consultadas a construção de uma ideia de maior peso no trabalho dos cafezais e maior rigidez nas punições físicas nos castigos físicos imprimidos aos escravizados e esses processos criminais envolviam os crimes cometidos no âmbito do trabalho no momento em que os escravizados estavam na lavoura e os apontados sistematicamente como os cabeças dos crimes alguns deles envolviam mais de um escravizado eram escravizados oriundos de Pernambuco principalmente alguns serás mas fundamentalmente de Pernambuco dessa região então a ideia era que escrevessemos um livro sobre um livro de longa duração dessa miríade de relações de trabalho nesse meio de produção material da vida e fundamentalmente um elemento chave na agenda da Lígia Segou eram as condições sociais de possibilidade dos entendimentos de justiça o que significava a justiça para os envolvidos nesses ambientes né então isso não pode ser feito os resultados que eu consegui nas primeiras conversas com a Lígia ela ainda viva sem saber do câncer e pouco depois dela saber geraram um artigo que está publicado na revista de antropologia da USP depois eu posso colocar referência no chat e vários dados continuam aí para ser interpretados contudo o Manoel Coelho de Andrade foi uma das primeiras leituras que a Lígia Segou me recomendou para compreender todo o ambiente ecológico sobre o qual essas pessoas viviam esses escravizados e também para trabalhar com os conceitos que a Lígia Segou operava na prática e a Lígia Segou aparece fundamentalmente na segunda edição do livro do Manoel Coelho de Andrade de 2001 na segunda edição história das usinas de açúcar de Pernambuco fundamentalmente no capítulo 7 capitalismo em modernização de 1964 a 1984 então ainda mais depois dessa detalhada exposição do Rafael não vou me ater diretamente às considerações do Manoel Coelho de Andrade eu vou me ater colateralmente minha ideia é abordar elementos do trabalho do G.S. que estão diretamente apontados pelo autor ou apontados digamos assim numa espécie de metatexto mas ali presentes e aí eu ofereço às pessoas que estão assistindo essa live essas possibilidades da obra da Lígia Segou não na tese de doutora Delos que é um destino dos direitos e também é greve nos engenhos que é um livro uma etnografia em forma de reportagem patrocinada pelo João do Brasil publicada logo depois da tese dela pela Paz e Terra então a minha ideia até pelo acesso que as pessoas podem ter é trabalhar artigos ideias perspectivas diluídas em artigos o pensamento publicado pensamento organizado publicado em forma de obra um artigo chamado Armadilhas da Honra e do Perdão Usos Sociais do Direito na Zona da Mata Pernambucana publicado na revista Mano do Programa de Coordulação e Antropologia Social da UFRJ que funciona no Muzão Nacional e Direito e Coerção Moral no Mundo dos Engenhos que está numa edição das Estudos Históricos revista do Cepedoc da Função Estudos de Vargas em Janeiro de 1986 antes de mais nada cabe dizer que o Mano Correio de Andrade aqui e a Colá estão presentes indiretamente através mesmo da leitura que ele teve da Legisigou a Legisigou quando você fala de Antropologia você pensa logo o conceito de Cultura conceito de Sociedade enfim como é que a Legisigou utilizava esse conceito até para justificar para os leitores do Mano Correio de Andrade mas especialistas que eu até puder entender essa conexão que ele continuou a ter com os trabalhos de Legisigou o entendimento de Cultura em resumo o conceito de Cultura é utilizado pela Antropologia profissional pelo pelo estudo das formas de significação da existência que ocorrem em ecologias em urbanizações através de corpos com os quais nascemos e que vamos modificando sendo modificados através de afetos através de alteridades de ontologias a ideia de eu existe por comparação ao que se tem de perspectiva do que seja o outro mas as maneiras pelas quais nós significamos a nossa existência elas ocorrem no tempo então um elemento da antropologia desenvolvida pela Edisigou mas não só por ela é sempre localizar os cenários temporais que as pessoas viveram e também como elas constituíram aí o meu ponto central da exposição os elementos qual é o sentido que as pessoas dão a sua existência e a existência só pode ocorrer nas temporalidades nas temporalidades múltiplas então uma coisa é um autor de um texto fornecer como o belíssimo livro do Manuel Correia de Andrade fornece cenários mais amplos sem um comprometimento ou coragem de relações sociais em cenários mais específicos ou mais diversos uma entrada também como uma narrativa de causa e consequência acerca de um cenário maior de existência mas não significa que as pessoas envolvidas tivessem de fato essa maneira de entender esses cenários e a maneira de entender a sua própria existência e quem eram os seus outros ao redor ou seja as produções da cultura então a Ligia Sigour ela opera num cenário de adequação da vida das pessoas que trabalhavam e também eram patrões e eram empregados em diversas indústrias de especialização nos engenhos a cada momento que ela foi pesquisando esses mesmos lugares então qual é uma uma forte é influência da Ligia Sigour e que de maneira indireta também aparece na Correia de Andrade é a ideia do Max Weber de justiça o Max Weber ele coloca a ideia de processo histórico no sentido de compreender as condições de possibilidade da existência dos entendimentos de justiça esses entendimentos se dão dentro de estruturas estruturas no sentido de orientação estruturas que orientam as condutas que as pessoas entendem como sendo boas ou mais em códigos escritos em códigos morais costumeiros em conflito em harmonia e no que as pessoas se sentem contempladas ou não e ao não se sentirem contempladas esse é o centro do estudo do Ligia Sigour elas não se sentem contempladas e elas fazem o que ao não se sentirem contempladas então os trabalhadores nas grandes plantações nos exigios da zona da Mata Pernambucana tornaram-se os agentes privilegiados nas análises da Ligia Sigour como exercício de construção de entendimento dos usos das ecologias da participação do homem nessas ecologias homem que diga espécie humana nessas ecologias em que condições para entender outro aspecto importante da obra da D.C. que também está em diversas obras do Manaco Regiandrade entender a discussão do Karl Marx da produção social do valor econômico como que na prática e no tempo histórico específico como ocorre a produção de lucro como ocorre a produção da mais-valia da sobre-mais-valia como ocorre o entendimento das noções de trabalho e disciplina como isso é forte em certos tipos de unidades de produção organizadas para fins também muito claros no caso da L.G.C. Boa na Mata Pernambucana nas grandes plantações então ela privilegia grandes plantações suas conexões com os engenhos na Mata Pernambucana nos anos 90 ou seja já no contexto de redemocratização os líderes sindicais incentivavam os trabalhadores dos sindicatos já permitidos a irem à justiça vale dizer que os sindicatos dessa região eles foram logo perseguidos proibidos pouquíssimo depois do golpe então uma região com lutas muito tensas sofridas dramáticas pelo que os trabalhadores compreendiam nessas várias nuances das condições de dignidade para existir no trabalho dos engenhos isso pode ser visto também na versão de 1983 em diante do Cabra Marcada para morrer para morrer do cineasta Eduardo Coutinho como é que esses dramas são localizados esses dramas e esses dramas ecológicos também gerando fundas migracionais gerando fugas de autoridades locais afinadas com a ditadura empresarial militar enfim como que a ordem jurídica portanto se assemelha tem uma conexão com o grau de familiaridade que as pessoas nesses engenhos das grandes plantações da zona da mata perna lucana tinham com o que elas entendiam como sendo seus direitos e aí qual era o fato inusitado que tinham pessoas no início dos anos 90 que não reclamavam seus direitos trabalhistas na justiça e isso não era um dado em termos quantitativos pequeno verificado pela Lídia Cigô nas suas etnografias dos trabalhos de campo então esse fato inusitado ele tinha uma forte concentração em Flor de Maria Pernambuco nos engenhos Primavera e Aurora engenhos que ela já vinha pesquisando há muito tempo e ela quer saber o porquê quais são as condições sociais de crença uma pergunta também oriunda de uma tradição dos estudos de Max Weber sobre justiça e crença quais são as condições sociais de produção da crença nos usos do direito na justiça trabalhista nessa região ou seja uma questão temporal de cultura jurídica o entendimento que as pessoas têm do universo jurídico o universo jurídico com interrupções dramáticas fortíssimas numa região marcada pela ditadura empresarial militar como é que as pessoas lidavam pessoas que eram de várias gerações como é que elas lidavam com a crença na eficácia dos usos dos dispositivos legais que à época anos 90 estavam sendo reconstituídos ou construídos recursos que não haviam antes do golpe de 64 então o trabalho dela acaba colocando uma lupa naquilo que nesse capítulo 7 o Manoel Corrêa de Andrade coloca num cenário mais geral da construção das usinas de açúcar localizando agentes sociais a tipologia dela mostrou os patrões assim chamados os patrões os líderes sindicais trabalhadores e administradores as categorias usadas o antropologismo de categorias nativas as categorias que são usadas pelas pessoas para derem sentido as classificações das alteridades das antologias ali envolvidas na produção de significação da existência ou seja na cultura e a produção da significação da existência das pessoas é marcada pela sua vida nas grandes plantações trabalhando nos canaviais trabalhando nos engenhos na zona da mata pernucana isso perpassa a condição de existência dessas pessoas a condição de existência material custo de vida salário possibilidade de moradia e também quais são os entendimentos que as pessoas têm isso passa também pelos afetos pelos traumas que as pessoas tiveram de entrar na justiça oficialmente como que elas lidavam com o fato de um vocabulário específico especializado do campo jurídico ter um intermediário para que elas pudessem entender esse vocabulário e todo o ritual de judicialização de uma contenda então transformar uma contenda uma chateação em uma causa jurídica era fugir do controle das tradições de 64 em diante nessa região emitir uma situação de medo muito forte de punição de descontrole de algo que estava de certa maneira acomodado então ele se igualaliza fontes judiciais os processos de quem colocava a questão na justiça botava a questão na justiça era a categoria usada pelos participantes dessas clarelas que trabalhava com os dados históricos e os trabalhos do Mané Correio de Andrade são fundamentais nesse âmbito e o seu trabalho etnográfico ou seja a convivência com as pessoas a interlocução com as pessoas a sua participação e a confiança que as pessoas nela eles tinham para entender a formação do conjunto de dispositivos jurídicos para os trabalhadores para os moradores outra categoria também forte do Engenho Primavera se colocarem como agentes de questões judicializadas e a perda do controle a perda do controle da situação na medida em que um intermediário ligado a um sindicato ou seja um advogado passaria a traduzir esses afetos ligados a uma série de vivências geracionais perdão uma série de vivências geracionais e as leituras que as pessoas tinham dessas vivências desses traumas nas grandes explotações dos engenhos da zona do cano especificamente os engenhos Primavera e Aurora ou seja o que ele disse que demonstra é o processo de produção do capital e de adaptações da produção do capital a formas de violência que foram impostas àqueles trabalhadores por meio de uma interrupção de um processo ligado às vidas camponesas ligado ao que eles entendiam como sendo a figura de Arraes de Miguel Arraes e o que eles passaram a construir como novidade para dar sentido a essa existência não só durante a ditadura e esses vários períodos como também nesse recente pós-ditadura que é o trabalho que eu estou abordando da Lígia Sigour que é mais que é próximo à conformação do livro que eu estou usando do Manon Correa de Andrade então qual é a hierarquia do trabalho nesse engenho é a questão que ela observa dentro dessa categoria que ela chamava trabalhadores sendo eles moradores ou não dentro dos acordos estabelecidos há tempos com os proprietários haver necessidade de entender qual o perfil do trabalhador do engenho tinha maior distanciamento afetivo da relação com o patrão e seus propostos para se dar o direito de ir à justiça ter ânimo para ir à justiça e que a sua estrutura emocional comportasse esse ânimo aquela época então esses empregados eles têm aquilo que Ligia Sigour também motivada por Max Weber coloca de posicionamentos no mundo da produção do capital quais são as posições que eles se veem além das posições que o pesquisador vê no tabuleiro típico ideal dessas pessoas participando da produção do capital da mais-valia e nas relações morais ali estabelecidas ou seja o que os trabalhadores essa categoria vaga porém fundamental para o início da argumentação da autora o que os diferentes trabalhadores entendiam como sendo injusto e que podia ser traduzido para o universo jurídico que estava sendo reconstituído era novidade para quem era letrado em direito imagine para quem não era letrado ou se fosse letrado quanto mais letrado no universo do direito então quais são os graus de personalização das relações na medida em que não havia a frieza das disputas irem para a justiça porque estavam proibidas durante o regime militar durante a ditadura militar durante a ditadura empresarial militar mas esses graus de personalização eles continuaram a existir durante o período até a redemocratização e você não estalou o dedo e isso some então qual é o papel do sindicato no início da redemocratização nessa região com essas marcas todas que eu coloquei que ela colocou na verdade na construção de uma cultura da confiança como um capital para o trabalhador qual é a produção social da confiança no caso da Ligia Segura demonstra que a produção do capital do assalviamento da mais-valia ela envolve necessariamente a produção do capital da confiança como capital confiança para pedir as contas confiança para fazer uma greve confiança para ir à justiça confiança para botar questão na justiça confiança para tratar com o advogado confiança para colocar dúvidas acerca desses novos procedimentos e aí ela mostra que é um ciclo de relações de troca de dons e contradons seguindo as teorias de Marcelo Moussa e Henri Huberto sociólogos e sociólogos franceses que trabalham com a ideia de mana a ideia de poder de coragem a ideia de empoderamento dentro de questões claras de moralidade então tem toda a ação jurídica ou seja dos trabalhadores que tinham de fato um alto capital de confiança que colocavam portanto botavam questão na justiça começavam com um argumento de coragem as narrativas dos trabalhadores sobre a sua posição moral dentro da coletividade de trabalhadores e instituições de engenhos designava o coragem como capital um capital de status coragem para ir à justiça e reivindicar situações de reparação de ofensas sofridas no âmbito da vida nos engenhos semelhantes aos casos que eu havia pesquisado no século XIX que eu e Lígia íamos continuar analisando e aí os próprios trabalhadores que colocavam questão na justiça eles justificavam ir à justiça através de um discurso de coragem coragem como capital capital produzido nessas relações de confiança e desconfiança no âmbito desses engenhos especificamente pesquisados pela Lígia para esses trabalhos de aumento de perspectiva em relação a trabalhos mais genéricos e aí eles tinham a perspectiva esses trabalhadores de que os patrões não compreendiam as suas querelas a não ser que elas fossem colocadas na justiça porque os patrões eles já eram de uma geração mais ligada ao capital jurídico do que as relações morais de confiança ali estabelecidas nessas grandes plantações então a minha ideia foi expor dentro de um tempo mínimo em termos de cansaço para todo mundo nesse momento tão penembroso que a gente vive em que sentidos de maneira não direta no texto do Mano da Correia de Andrade no texto que eu selecionei podemos compreender os usos que ele fez das pesquisas etnográficas e também da compreensão do que é fazer antropologia nessa região durante a vida inteira da Ligia Segou é isso gente valeu obrigado aí desculpa qualquer coisa além de agradecer profundamente ao professor Luiz Cosseiro pela intervenção dele eu também tenho de fazer uma ressalva e vai acrescentar mais uma pessoa por aqui ele corajosamente está dando continuidade a uma jornada que começou às duas da tarde hoje com a aula dele certo? então isso quer dizer que nós nós dois eu acompanhei a aula nós dois já estamos meio com o farol baixo até pela idade vamos dizer assim começa a chegar agora esses dois frouxos que vocês estão vendo falar aqui os dois Luizes estão tomando um banho de uma professora que participou hoje da nossa aula e que fez 50% das perguntas que o Rafael vai ter que responder daqui a pouco que é a professora Rita Almico que deu um banho hoje numa aula convidada pelo professor Luiz Cosseiro no programa de pós-graduação da UFMA e curiosamente os assuntos eram muito relacionados vai ter diálogo com isso e deu para perceber que ela ainda está animada com algumas questões que estão aparecendo por ali o que é muito bom para nós que vamos assistir eu não sei se para o Rafael que vai ter que responder mas nós vamos nos divertir bastante Rafael você conseguiu pegar as perguntas que a professora Rita que a professora Amanda a professora Ednalva fizeram ou vocês querem eu acho que sim Luiz então eu vou ler aqui pode ser que o pessoal não esteja acompanhando no chat é muito provável que esteja então eu tenho que ser um bom youtuber aqui para mostrar isso para vocês que é o seguinte a Ednalva Fernandes pergunta qual país do setor primário se encontra mais desenvolvido entre os países subdesenvolvidos essa é uma primeira pergunta aí a professora Amanda Caporrino pergunta como é que o Manuel Correia de Andrade aborda as ligas camponesas e em relação a agroindústria canavieira aí desculpe a minha ignorância como ele trata a atuação do Instituto de Açúcar e Álcool ah obrigado obrigado Instituto do Açúcar e Álcool é isso? isso obrigado o ignorante aqui agradece aí nós temos as perguntas da professora Rita Almico deixa eu passar aqui para você ela coloca aqui que os processos de industrialização ocorridos em várias partes do Nordeste desde o século XIX bem como ocorreu em outras regiões do país foram interrompidos a partir da década de 1930 me parece que essa é uma parte de uma pergunta dela tá aí isso pela política de desenvolvimento industrial assumida pelo Estado a partir de então que centralizou investimentos no Nordeste desculpe no Sudeste essa vocação a vocação industrial a questão da vocação industrial foi tratada pelo Manuel Correia de Andrade na Terra e o Homem no Nordeste Rafael eu acho que é esse o cerne da pergunta se eu se eu entendi corretamente aqui se deu para pegar a coisa sem sem muito erro né de de interpretação meu aqui certo sobre sobre o o livro do Manuel Correia tem uma coisinha que eu gostaria de colocar aqui sobre aquele quadro sensacional que você fez das edições do livro alguns dados quantitativos que nós podemos tirar da interpretação desse quadro que você fez né praticamente 50% do livro foi escrito depois da primeira edição 50% do livro um pouco menos de 50% do livro se a gente considerar 11 capítulos considerar o anexo como aquele capítulo 6 foi escrito depois de 63 ou seja é 35 ou 45 anos depois né o que é muito interessante de 63 até a morte do autor foram em 2007 foram 5 capítulos claro a gente é maldoso em algumas coisas pode fazer algumas algumas relações maldosas em algumas coisas é muito provável que em 1973 ele tenha a pedido de editor ou conversando com a editora tirado o capítulo das tentativas de solução do problema agrário talvez por questões políticas e tal o país estava passando por uma ditadura estava em meio a uma ditadura já em 1980 quando o país ainda estava sob uma ditadura mas já sob a distensão o capítulo voltou como um anexo mas ele é muito interessante porque ele é um capítulo bastante crítico a Sudene o Manuel Corrêa de Andrade ele é uma voz bastante crítica a clássica visão do desenvolvimentismo né que vem lá da Cepal vem da Sudene vem do Celso Furtado né ele não é ele não embarca nessa e é curioso que essa visão do Manuel Corrêa sobre o Nordeste acabou influenciando de alguma maneira o Caio Prado especialmente se a gente pensar que na mesma época o Caio Prado estava escrevendo a Revolução Brasileira que também trata da questão agrária depois disso a gente vê que em 86 em 98 em 2005 em 2008 ele foi acrescentando outros capítulos e capítulos ligados às preocupações que ele tinha de interpretar o Nordeste frente ao contexto mundial né então você tem o capitalismo e a evolução recente da agricultura nordestina o Nordeste o impacto da globalização e o Nordeste no limiar do século 21 aí fechando com o sentido da modernização do Nordeste então eu acho que é um livro que merece muito a leitura especialmente porque eu acho que é um livro que perpassa toda a trajetória intelectual do Manuel Corrêa marca a maturidade intelectual dele uma primeira maturidade intelectual dele em 63 né eu acho que deve ter muito aí do que ele escreveu antes e depois vai marcando esse desenvolvimento dele né isto posto cara vou deixar a palavra contigo para você se virar com as perguntas tudo bem tudo ótimo sim Luiz só umas considerações quanto ao que você falou agora quanto aos dados que você pode inferir a partir daquela tabela mas a visão de verem que metade um pouco menos da metade foi escrito depois eu acho que por causa do número de capítulos eu acho que seria uma questão para debate porque as primeiras 200 páginas estão nos 5 primeiros capítulos os outros 5 capítulos restantes são 100 páginas e o período de tempo abarcado pelo Manuel Corrêa nos primeiros 5 capítulos vai desde o processo colonização até o início do século 20 então por uma questão de cronologia ou por uma questão de número de páginas também seria uma outra alternativa para você interpretar aquilo pois é você tem informações diferentes no volume e no número de capítulos é uma coisa interessante justo é uma maneira interessante de ver o desenvolvimento de um livro justo mas vamos lá para as perguntas quanto a a pergunta sobre qual o país do setor primário se encontra mais desenvolvido nos países subdesenvolvidos dentro da categorização do Manuel Corrêa de Andrade esse é o problema naqueles dois primeiros livros o livro sobre a geografia região e o desenvolvimento e os freios e aceleração e freios do desenvolvimento brasileiro o Manuel Corrêa estava focado no Brasil então quando ele faz essa provocação essa proposta de uma classificação ele não identifica os países ele não faz a tabela com os países para dizer dentro da minha classificação esses são os países que são os primeiros que estão mais desenvolvidos entre os subdesenvolvidos mas ele faz uma provocação de três países que precisam e aí a proposta dele que as outras pessoas outros pesquisadores seguissem utilizando a categorização dele ele aponta três países que ele tem suspeita que são os primeiros Brasil Argentina e México certo problema dentro do Brasil você tem uma diversidade uma diversidade muito grande de regiões que ele próprio admite umas desenvolvidas e outras subdesenvolvidas na mesma medida você tem dentro da Argentina a diversidade de regiões da Argentina do México também então você tem que ponderar essa diversidade interna para estabelecer qual desses três estaria em primeiro lugar então o que eu posso dizer quanto relação a isso é estudando Manuel Correia de Andrade ele levanta esse problema mas ele não resolve certo ele aponta esses três eu espero que tenha sido suficiente quanto a questão das ligas camponesas e do IAA no capítulo sétimo da Terra e o Homem do Nordeste ele trata do capitalismo e evolução recente na agricultura nordestina ele vai ter um sub-item do capítulo que é a dualidade da legislação rural em que ele trata do estudo que ele fez na época que ele trabalhava como assessor para a secretaria de planejamento do governo de Miguel Arraiz de Alencar antes da ditadura certo e ele vai dizer que havia um processo de formação com as ligas camponesas e com a formação dos sindicatos dos trabalhadores rurais de organização dos trabalhadores que esses trabalhadores seriam capazes se a organização continuasse a reivindicar melhores salários melhores trabalhos entretanto como nós tivemos o golpe militar o que foi que aconteceu com essas ligas camponesas ele disse que essas ligas camponesas as mais radicais foram fechadas certo no período dos militares e os sindicatos foram colocados marginalizados e colocados como instrumentos de assessoramento dos trabalhadores oferecendo serviços de auxílio jurídicos e jurídicos e assistência médica ou doutor lógica etc e eles perderam tanto o poder de organização nesse período autoritário do governo militar que a luta não passou para ser melhores salários a luta passou a ser desses sindicatos para ser garantir o número mínimo de empregos para o pessoal dos trabalhadores rurais não quebrarem de vez então é dentro desse contexto que aconteceu o IAA o Instituto do Açúcar e do Álcool ele teve um papel importante no processo de modernização do da indústria açucocoleira da indústria canavieira então a ideia do Manuel Correia é que as iniciativas do IAA as iniciativas da Sudene elas foram cooptadas a partir do momento que teve o processo do golpe militar a partir do momento em que nós passamos para um governo autoritário essas iniciativas elas não desapareceram de vez entretanto as medidas centrais tanto para a Sudene quanto para o IAA foram colocadas em segundo plano e somente aquelas voltadas ao auxílio de infraestrutura ao auxílio de medidas que não atingiam as classes dominantes aos latifundiários e aos produtores de cana-de-açúcar foram essas medidas que eles deixaram que eles continuaram investindo certo? Outra coisa que ele trata aqui também nesse capítulo é a questão de que havia um processo jurídico que estava se consolidando lá no final da década de 50 com o estabelecimento de instrumentos jurídicos como o Estatuto da Terra ou o Estatuto do Trabalhador Rural que visavam regular a situação desses trabalhadores e a situação da Terra só que depois do governo militar toda e qualquer iniciativa que visasse atender aquele acaboço legal era imediatamente suprimida então você tem tanto uma tentativa de cooptação das iniciativas de modernização do Nordeste para gerar alteração da estrutura produtiva das relações de produção como uma iniciativa de suprimir qualquer acaboço legal que visasse proteger o trabalhador que visasse melhorar mesmo que marginalmente a vida do trabalhador isso pra que? para garantir o status quo da antiga estrutura agrícola no Nordeste então eles utilizavam eles utilizaram desse ambiente que foi criado após o golpe de 64 para que os poderes locais se mantivessem no poder e qual era a última questão? sim quanto ah não tem mais uma coisa e essa é só uma consideração quanto a uma referência bibliográfica do Manuel Corrêa o Manuel Corrêa de Andrade ele tem um livro não está aqui comigo agora ele está lá na minha instante que é As Lutas Camponesas no Nordeste certo? que foi publicado em 1986 em que ele trata justamente disso da organização do trabalho e como a organização desse trabalho como é que essas ligas camponesas foram suprimidas durante o governo militar certo? então ele escreveu sobre isso isso esse capítulo de A Terra e o Homem do Nordeste o capítulo 7 ele foi é publicado olha que coincidência ele foi agregado a Terra e o Homem do Nordeste em 1986 o mesmo ano em que ele publicou Lutas Camponesas no Nordeste veja então a Terra e o Homem do Nordeste ela tem esse caráter em que ele coloca todos os os temas pertinentes ao trabalho e a utilização da Terra ele coloca tudo aqui de uma maneira sintética de uma maneira resumida só que em outros livros ele debate essas questões ele se aprofunda nessas questões certo? vamos lá quanto a questão do processo de industrialização ocorridos em várias partes do Nordeste desde o século 18 ou 19 sim um dos principais problemas para o desenvolvimento do Nordeste apontados pelo Manoel Coria é a disparidade entre as regiões Sudeste e Nordeste certo? então quando houve essa tendência de centralização do investimento lá nas regiões do Sudeste só veio exacerbar essa discrepância ele vai tratar dessa questão regional da questão regional do Brasil na obra dele que é o Nordeste e a questão regional certo? eu vou pegar aqui a referência rapidinho é porque eu tenho ela mas ela não está aqui comigo sabe? ... ... Bom, eu passo a referência depois para vocês nessa obra do Nordeste e a questão regional ele vai discutir justamente como é que esse desequilíbrio esse espaço entre as regiões desenvolvidas e subdesenvolvidas elas tendem a criar um ambiente que impede que as regiões subdesenvolvidas avancem e que mantém as regiões desenvolvidas sempre à frente entendeu? Então esse processo de concentração cria um ciclo vicioso que mantém a disparidade entre as regiões que é acentuado pelo fato de que dentro do Nordeste você tem uma estrutura política social e econômica que visa manter um status quo definido então eu não sei se eu consegui responder direito a sua questão mas quanto a esse processo de centralização é justamente dentro dessa lógica de manutenção da disparidade dos ritmos de desenvolvimento que vai influenciar no desenvolvimento brasileiro como um todo certo? Mas eu sempre passo uma referência bibliográfica e essa é muito boa é o Nordeste e a questão regional certo? Manual Corrêa de Andrade mais alguma coisa? Poder direitinho Luiz? Beleza 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 Rafael eu só quero fazer aqui uma uma um um aviso rápido né pro professor Luiz Colceiro poder fazer a poder fazer as considerações finais dele porque ele tem um compromisso inadiável agora muito importante e que ele precisa fazer então a gente gostaria de agradecer a participação do professor Luiz Colceiro desde já né creio eu que isso pode ser feito em nome da BPH é em nome da organização desse desse evento Luiz por favor muito obrigado a todos vocês obrigado Rafael Luiz pelo convite um prazer enorme ter participado aprendi demais com a fala do Rafael e espero ter colaborado aí com alguma coisa interessante para o debate valeu gente obrigado um abração até se cuidem muito obrigado Luiz muito obrigado bom estamos de volta né o Rafael comentou as perguntas e tal eu tive um pequeno contratempo fui e voltei um pouco aqui no na rede mas eu gostaria de a título de considerações finais né também e distendeu o Rafael também que fizesse as considerações finais dele e dizer que o Manuel Corrêa de Andrade a pertinência de se estudar o Manuel Corrêa de Andrade para se estudar tanto a questão da história econômica do Nordeste né da formação econômica do Nordeste dentro de uma coisa que eu ouvi hoje que foi muito provocativa eu não vou dizer que Rita que foi que falou isso tá falou que existem várias formações econômicas no Brasil e olha só fez sentido fez muito sentido isso né então dentro do estudo da formação econômica do Nordeste e do Maranhão Manuel Corrêa de Andrade é uma uma leitura importante eu diria que obrigatória tá para se estudar o Nordeste mas eu acho que o pessoal que tem estudado a história econômica do Nordeste ultimamente tem meio que lido o Manuel Corrêa de Andrade é o pessoal nos outros lugares que fica meio aí preso ainda a visões que estão no cânone e a gente tá percebendo que o cânone tem alguns probleminhas empíricos para resolver de aderência aos fatos mas enfim eu vou passar a palavra ao Rafael para ele fazer as considerações finais dele e a gente encerrar essa segunda iniciativa do pessoal da sessão regional Nordeste da ABPHE Obrigado Luiz gostaria de agradecer a todos do pessoal da ABEP pelo convite pela sua mediação pelo professor Luiz Cosseiro que não está mais aqui mas que deu a contribuição importantíssima ao assunto e as perguntas de todos que estavam presentes foram perguntas bem interessantes eu coloquei a referência do livro do Manuel Corrêa de Andrade e o que eu gostaria de trazer gostaria de falar agora da importância do trabalho do Manuel Corrêa de Andrade é mais do que uma importância somente daquilo que das interpretações porque as interpretações dele em algum momento no futuro próximo ficarão obsoletas existem muitos livros que você lê do Manuel Corrêa de Andrade que tratam de fenômenos que já culminaram já tiveram seus processos encerrados e que não são mais pertinentes entretanto o que fica e esse é muito importante é o método do Manuel Corrêa a forma como ele utiliza a geografia a economia a sociologia e a ciência política para detalhar um ambiente e fazer em cima desse detalhamento as suas considerações quanto aos seus principais problemas isso é extremamente importante porque isso é atemporal uma visão multidisciplinar dos problemas centrais do Nordeste sempre trará não importa qual o fenômeno que esteja acontecendo algo ao debate então isso é muito importante e o Manuel Corrêa é excelente nisso se vocês pegarem todos os livros do Manuel Corrêa os da década de 50 não porque ele também ali era muito novo ele estava aprendendo ele estava fazendo livro de colegial e de geografia de história para ganhar dinheiro porque todo mundo precisa mas a partir da década de 60 com a terra e o homem no Nordeste vocês vão perceber que o método dele é bem consistente que ele nunca se atém a um arcabouço único tanto da geografia ele se atém aos objetos de estudo ao papel do homem no Nordeste ao âmbito espacial como é que isso tem repercussão nos espaços do Nordeste e suas paisagens sempre tracejando entre a geografia a economia e a história beleza gente muito obrigado tá bom eu agradeço mais uma vez e olha só agora nós estamos com a presença da Idelma e do Claudio Honor os nossos representantes da sessão regional Nordeste o Claudio Honor que eu acho que fez o bigode é isso? cara cadê teu áudio? fiz a barba fiz a barba agora eu tô deixando a minha mas então antes de eu passar a palavra a vocês pra encerrarem essa eu gostaria de dizer que esse esse trabalho do Rafael aparecerá na revista Mundo e Desenvolvimento feito pela editora da Unesp tá nos próximos acho que vai sair aí entre outubro e novembro tá então é mais um trabalho fresquinho que está saindo aí com o carimbo da BPHE também é isso aí a palavra é de vocês gente eu agradeço a vocês pela oportunidade de mediar essa mesa quer começar aí Delba? quer que eu comece? pode começar bem eu só tenho que agradecer tá certo acho que é o segundo ciclo né fizemos um ano passado também muito interessante fizemos esse agora e pretendemos fazer mais né e eu queria agradecer né a todos que estiveram né nessa nessa jornada né trazendo temas tão importantes né o professor Arthur Gacea né trazendo uma discussão muito interessante sobre a questão fiscal né na província de Pernambuco no 19 e aí a gente percebe né dado o cuidado né do professor Arthur Gacea vários rebatimentos né como vimos no primeiro dia várias questões né que a partir da fiscalidade se apresentam questões eminentemente econômicas políticas né questões que estão ligadas aí ao período né a como eu acho né como eu digo aos ecos né de 1817 né e aí eu quero agradecer aos debatedores professor André Martins né meu colega do FPE né e a coordenação né da professora Camila né da UFRPR no segundo dia sem dúvida um espetáculo né professora Silvana Santos eu não conhecia né tive o prazer já baixei algumas coisas né um trabalho brilhante corajoso né que apontar inclusive essa esse surgimento né precoce né o pioneiro né de do capitalismo né ou pelo menos de formas quase capitalistas né dentro ainda de um contexto escravista né e a partir de pessoas que não são né negociantes na verdade de escravos né e aí também tivemos dois debatedores muito bons né o professor Alisson né e o professor Zezito e a competente coordenação da minha colega Idelma que está aqui comigo hoje fechamos com um autor que realmente merece ser mais estudado e está sendo né que é Manuel Correia de Andrade né um geógrafo que realmente é amarra né todas as pontas da ciência social inclusive deixando pra gente né historiadores econômicos né a a certeza né de que a gente precisa incorporar as outras ciências né antropologia geografia né a ciência política a boa ciência política né isso é fundamental e tivemos sem dúvida né a participação aí como debatedor do professor Luiz Corseiro né achei muito interessante e a coordenação né de Luiz Eduardo né Luiz Eduardo é uma pessoa que tem importância grande né pra pra região nordeste né tem uma certa um certo peso né busca realmente avançar né nesse nessa consolidação bem então eu fico muito feliz né é quero agradecer né a as colegas né quer dizer a colega e o colega né da representação nordeste né que é Idelma e Leonardo né e quero agradecer logicamente né a B B H é o não só auxiliar mas estimular esse tipo de iniciativa né e assim acho que é mais um passo né rumo a a a um estado que precisa aflorar de forma mais contudente né é cada vez eu descubro né e fico muito feliz com isso que o nordeste tem excelentes historiadores econômicos fazendo trabalhos assim de uma importância certo de uma criatividade de uma de uma de uma coragem inclusive teórica e metodológica que me deixa muito e muito contente tá certo é então quero agradecer a todos quero agradecer em particular pelo zelo pelo cuidado pela orientação né ao Bruno né e agradecer a todos que participaram né como ouvinte que fizeram as perguntas né e dito isso passo a palavra pra minha colega Idelma boa noite a todos a todos todos um abraço a Luiz agradeço pela mediação de hoje né aos aos apresentadores né na mesa de hoje é o Rafael Alberto e o e o Luiz Alberto agradeço pelo convite pela oportunidade de nos prestigiar com esse tema com esse autor brilhante que quanto mais a gente tem uma ele tem uma leitura né fácil e dizer que foi um prazer enorme estar à frente aqui junto com o Claudio e o Leonardo organizando essa essa conversa virtual essa esse momento de debate que começou no dia 23 com a fiscalidade em Pernambuco no século XIX mediado com a a fala brilhante de Arthur né e coordenado pela pela Camila teve o Claudio Anor e o André Martins com os debatedores ontem nós tivemos a fala de Silvana falando sobre as transformações e as permanências na economia baiana no século XIX interessante que quando a gente estava pensando esse tema sobre as transformações e permanências na economia baiana a gente pensou muito em como falar de José Lins do Rego né porque assim falar de engenho a gente fala assim não não vamos falar de engenho na economia voltada né porque assim Bahia e engenho tem tudo a ver muitos engenhos de canada de açúcar aqui mas a gente queria também falar um pouco sobre essa essa inquietação dele nas obras que é essa questão da transformação desses engenhos né por isso a escolha desse tema que aí tivemos aí os debatedores com Alisson e Zezito foi muito bom e a gente encerra esse 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 momento de agora agradeço né ao Cid o presidente da BPHE e Bruno como vice-presidente que nos deram todo o apoio carta branca para poder escolher temas convidados e tudo mais além disso temos a liberdade de também dialogar e trabalhar junto com as outras regionais como foi a conversa virtual anterior a gente trabalhou junto com a regional do centro-oeste a região norte né e é isso enriquece muito o trabalho das regionais como o Claudio Novo colocou existem muitos trabalhos a gente às vezes fica ansioso querendo mostrar né mais querendo ter a possibilidade de mais espaço mas aos poucos a gente vai é mostrando os pesquisadores e as pesquisas sobre história econômica do nordeste que não é só como o Claudio Novo colocou também sobre história econômica mas a economia dialogando com as outras ciências gostaria de agradecer o apoio técnico do Fábio Moraes que nos auxiliou e hoje da Júlia a Júlia que é aqui do Leite Sá né que está aí nos apoiando e nos ajudando hoje muito grato então e principalmente agradecer ao público as intervenções os comentários os agradecimentos os questionamentos né de todos vocês que nos acompanharam durante todos esses dias então boa noite a todos e todas e outras conversas virtuais da BPHE né virão pela frente nos encontramos em outras delas Luiz todas as eu as a as o how as Obrigado.